E depois de bater recordes, o preço do milho começou a perder força com a entrada da segunda safra em fase de colheita. Na esperança de lucrar mais, produtores paranaenses estão armazenando o grão. No Paraná, o segundo maior produtor da cultura, o preço médio da saca de 60 quilos caiu de R$ 42 para R$ 33,89 nos últimos 30 dias, de acordo com os dados do Departamento de Economia Rural, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, a SEAB. Com uma queda que chega a 20% no valor e na esperança de lucrar mais, produtores paranaenses estão armazenando o grão. Segundo o Deral, já foram colhidos mais de 30% do milho safrinha no estado. A expectativa é de uma colheita de 11.408.000 toneladas, 700.000 toneladas a menos que as 12.134.000 toneladas esperadas no início da colheita, que foram de 11.569.000 toneladas. A estimativa caiu por causa da estiagem em abril e das geadas em junho. Legenda Adriana Zanotto